O que é o clipe dessa música é... Então, hoje o vlog começa aqui no Coronel Picanha, um dos lugares que eu venho muito a comer bastante carne, basicamente, barbeque carne, e vai ser uma das últimas vezes aqui em Vitoria, acho que, talvez seja a última vez, para essa jornada, claro, obviamente, vamos voltar, mas eu gosto de barbeques quando eu estou em Scotland, brasileiro barbeque, você não pode cair isso. Você vai me miss Brazile meat quando vamos lá para Scotland? Sim, por certeza. Mas temos um bom meat em Scotland, é só mais caro. Oh, meu Deus, que é muito bom! Eu não consigo mais voltar para o Coronel Picanha, ou qualquer barbeque em Brasileiro, é uma coisa que eu vou me miss quando eu ir para Scotland, mas na U.K., em geral, em Londres, existem alguns lugares que podem ir para aqui, como Londres, que são as bem como aqui. Eles têm um barbeque em Londres chamado Preto, que eu sempre vou para, incrível, mas eu vou me miss isso, por certeza. É muito mais caro aqui, e há muitas opções também. Então, vamos embora agora. Ah, foi um bom começo para o vlog hoje. Um dos últimos dias aqui em Brasileiro. É tão frio aqui, eu estou meltando. Oh, meu Deus, está frio aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá para o último evento de Vitoria 2018, mas eu acho que preciso de restar primeiro. Quando eu tô no açúcar ou não, nem pra dedicar por meio de uma hora. Como que eu tô indo para um dia? Se eu for a cantão se estiver a ficar? Acabou, o Carnival não está falando. É bom, o tempo depois. Sua vida, o tempo para o nosso país. Tchau, você só vai nascer? Tchau, tenta ver. Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau. Não é um bloco, eu acho que é só uma festa, mas vai ser bom. Vamos lá, Uber está aqui. O lugar aqui é a Gruta da Onça. Ok, isso não é legal, me e Tec are lost. É queimando, nós estamos aqui no Gruta da Onça Park, em Vitoria. Não há ninguém aqui, mas tem uma festa em uma casa aqui. É um pouco de sucesso, talvez eles foram lidos em algum tipo de trap. Mas isso é bonito aqui, eu gostaria de voltar em dia, eu não sei se Tec has não me levado aqui. Gruta da Onça, é famoso. Tem um tipo de animais aqui. Eu posso ouvir eles. Tem um monte de steps para ir. Eu estou literalmente totalmente alone aqui. Não sei se isso é a coisa mais legal para fazer. Vamos lá. Olha aqui, tem um grande roca atrás de mim. Isso é um adventure. Eu posso ouvir a música. Eu quero saber. Eu quero saber. Vamos lá. 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 Vamos lá.